Olá, o Ministério da Justiça e o escritório da ONU sobre drogas e crime lançaram a campanha Coração Azul contra o tráfico de pessoas. A mobilização mundial agora tem a versão brasileira para chamar a atenção da sociedade sobre esse crime. Dados oficiais mostram que há mais de 2 milhões de vítimas traficadas no mundo. No NBR Entrevista, eu converso com Fernanda dos Anjos, diretora do Departamento de Justiça do Ministério da Justiça. Tudo bem, Fernanda? Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Nós é que agradecemos a oportunidade de falar um pouco mais sobre esse tema e também alertar a sociedade brasileira para saber reconhecer e, em especial, como se prevenir para uma situação de tráfico de pessoas. Bom, 2 milhões de vítimas traficadas no mundo, né? Como é que é a situação aqui no Brasil? É muito importante primeiro perceber o Brasil como um país com características múltiplas. Nós somos um país de origem em que pessoas brasileiras são levadas, aliciadas e exploradas lá fora, mas também somos um país de trânsito e um país destino mais recentemente. Nós temos percebido um movimento de inversão da onda migratória, aquele momento em que os brasileiros saíram, começo da década de 80, a década passada, mas agora o Brasil sendo visto como um polo de atração e recebendo pessoas do mundo inteiro e, nessa dinâmica, também, identificando situação de exploração de estrangeiros no Brasil. E temos, ainda, a dinâmica do tráfico interno entre os estados ou até mesmo dentro de um mesmo estado em que pessoas também são colocadas em condição de exploração. Como é que vai ser a campanha aqui no Brasil? Bom, é o país, décimo país a entrar e a fazer esse processo de adesão, essa campanha da ONU. Tal como o símbolo da fita vermelha, o coração azul é a marca das Nações Unidas de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Ele representa a cor da ONU, mas também ele representa a frieza, o coração azul da dureza, da frieza daqueles que exploram um outro ser humano. Então, é uma marca global, é um movimento do Brasil se somar a um esforço global de alerta, atenção e, em especial, sensibilização da sociedade, de cada cidadão sobre esse tipo de crime. Bom, você disse que o Brasil manda pessoas, é um país de trânsito e também recebe pessoas vítimas desse crime. Qual é o perfil dessas pessoas? Bom, primeiro é importante entender que o tráfico de pessoas, ele tem distintas formas de exploração. Pelo protocolo pelas Nações Unidas, três formas principais foram identificadas. O tráfico para fins de exploração sexual, o tráfico para fins de remoção de órgãos e o tráfico para fins de trabalho escravo. Mas a própria, essa própria Convenção Internacional não fecha os tipos e os países vêm identificando, inclusive, outras formas de exploração para além dessa. E o perfil da vítima, ele passa muito por esse perfil também de exploração. Então, às vezes, nós temos mulheres, crianças, jovens, população LGBT sendo aliciada para o mercado do sexo e explorada no mercado do sexo. Homens, jovens que são aliciados para fins de trabalho escravo, mulheres também. E a remoção de órgãos que, em geral, vai focar em população mais jovem e com uma condição de saúde melhor. O que que leva uma pessoa a cair numa madilha como essa? São múltiplos os fatores. Achar que, às vezes, o fator é do indivíduo, é de uma situação de vulnerabilidade, às vezes, é um equívoco. Os fatores passam por, desde os modelos culturais, né? Se há uma sociedade com excesso, com muita desigualdade de gênero, com machismo, né? Enfim, com dinâmica de homofobia. Isso faz com que algumas situações de violação de direitos levem as pessoas a querer sair de uma situação de violação de direitos e acabam caindo em outra. Mas, às vezes, as dinâmicas são os próprios fatores de condição de vulnerabilidade, seja ela econômica, social, né? O desejo, às vezes, de ter uma vida no exterior. Quer dizer, são múltiplos os fatores. O que as pesquisas qualitativas mais recentes do Brasil têm demonstrado é que não há um único fator ou uma única causa. Então, esse conjunto de fatores associados, somado, em especial, ao sonho do ser humano de querer mudar de vida, de querer ter uma nova oportunidade, de topar encarar um desafio, porque quem acaba caindo num processo como esse é, antes de tudo, muito corajoso, né? É uma pessoa que certamente... Ou muito ingênua também? Também, porque hoje nós temos mecanismos, né? Que possibilitam que as pessoas possam fazer viagens seguras ou decidir por processos migratórios mais seguros. E esse tem sido muito o foco das campanhas do governo brasileiro. No sentido a como orientar esses processos de viagem segura, como fazer uma viagem internacional, né? Munido de todas as informações suficientes para que não esteja em nenhuma situação de alerta ou para que não ocorra o risco de cair em uma situação de tráfico de pessoas. E quais os cuidados, né? Que as pessoas devem ter? Desconfiar aí de promessas milagrosas? Ah, certamente. E olha que, em especial, as pessoas imaginam que quem vai para fora, às vezes, cai em rede de exploração sexual. E não. Nós temos recebido, em especial pela Rede Consular Brasileira, grandes relatos de brasileiros que foram aliciados para serem modelos, jogadores de futebol, churrasqueiros, bailarinas, enfim. Recebem propostas de contrato de trabalho e depois viram que o contrato não era exatamente aquilo. Ficam numa situação de pagamento de uma dívida que nunca imaginaram que teriam. Às vezes tem o documento retido também, né? Entra também retenção de documentos, jornadas exaustivas, condições precárias de habitação, moradia, enfim. Saúde. Fora também a exploração sexual, porque o mercado do sexo ainda é demandante, muito forte, de pessoas que são colocadas em situação de exploração, né? E as rotas, em geral, variam. A gente sempre tem um conhecimento muito grande, porque já são uma trajetória mais antiga de movimentos migratórios, que são as rotas europeias. Mas a dinâmica tem demonstrado que o tráfico de pessoas, hoje, de brasileiros, nós temos identificado situações na Ásia, no Oriente Médio, no Norte da América do Sul, enfim, em vários cantos do mundo, às vezes brasileiros que caem em situação de exploração e que são vítimas do tráfico de pessoas. Como procurar ajuda? Se for fora do Brasil, nós sempre recomendamos que procure de imediato a rede consular. Aliás, se for realizar qualquer viagem, se tomar essa decisão de sair do país, que já tenha todos os contatos da rede consular na mão, saiba quais são as condições migratórias daquele determinado país, se está indo para uma condição de trabalho e não de turismo. Aqui em Brasília, em tantas cidades do Brasil, nós temos a rede consular dos demais países, as embaixadas dos demais países, que sempre oferecem a informação. E sobre contratos de trabalho, nós fizemos agora, o Ministério das Relações Exteriores, em parceria com a CBF, em parceria com a rede Ford Models, uma agência de modelos, informações sobre contratos seguros de trabalho, porque é sempre importante também ter a informação, buscar saber alguém que já trabalhou para aquela empresa, ter contato, enfim, buscar alguma informação lá fora, se conhece a agência, se conhece quem está contratando, para saber se é real mesmo esse convite que está sendo realizado. Qual é o erro mais comum que essas pessoas cometem ao aceitar uma proposta de trabalho? Muitas vezes a ingenuidade, como você falou, são promessas que mexem com sonhos, que retiram às vezes, oferecem uma possibilidade de uma vida nova, uma condição financeira que pode transformar a realidade, às vezes, não só da pessoa, mas de um núcleo familiar inteiro em torno daquela pessoa. E às vezes, quando as situações são de exploração, em especial a exploração sexual, há uma grande dificuldade das pessoas em confiar nas instituições e realizar a denúncia. Então, nós temos também, em especial para as mulheres, o Ligue 180 tem canais internacionais já de atendimento e informação, é uma central de atendimento e informação à mulher, e pedimos sempre que se encontra, se estiver em qualquer situação de condição de exploração ou de vulnerabilidade, que busque a rede consular, se estiver fora do Brasil, ou ligue para o 180. Agora, se estiver no Brasil, nós já temos uma parceria muito forte com os estados e municípios, temos uma rede estruturada de núcleos de enfrentamento ao tráfico de pessoas e de postos avançados de atendimento humanizado ao migrante, já estão em 16 estados do Brasil, e que procurem também, o Ministério da Justiça tem um canal de informações sobre esse fenômeno. O Brasil está preparado em termos de legislação e de infraestrutura para punir as pessoas que cometem esse crime e também resgatar as vítimas desse crime? Esse ainda permanece como sendo um grande desafio. A legislação brasileira sobre esse tema já mudou algumas vezes, já avançou, a última alteração é de 2006, 2007, mas mesmo assim ainda permanece insuficiente para tipificar o fenômeno. E nós lançamos esse ano um relatório com os dados sobre o tráfico de pessoas de 2005 a 2011, mapeando todas as instituições que tinham informações sobre esse crime no Brasil. E o que esse retrato mostra? E essa é uma percepção ainda em relação à insuficiência da legislação. Nós conseguimos já produzir algum grau de atendimento pela rede consular, pelos canais do Disque 100, Disque 180, pela rede de saúde, pela rede de assistência, mas nós ainda temos um funil quando nós falamos do processo da justiça criminal. Temos um número X de inquéritos, mas que reduz no número de processos e que reduz ainda mais no número de condenações. Isso se dá por distintos fatores e um deles é a insuficiência da legislação hoje para dar conta de tipificar adequadamente o fenômeno do tráfico de pessoas. Bom, o governo lançou o segundo plano nacional de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Quais são as principais medidas? Essa, acho que o segundo plano, ele, primeiro, acumula uma grande experiência. Esse é um tema que está na agenda da política do governo brasileiro há mais de uma década. E ele consegue já, a partir desses estudos, os fenômenos dessa rede que já vem se constituindo, avançar em distintos campos. Um deles é a fronteira, toda uma perspectiva de diagnóstico. Estamos, neste momento, realizando um diagnóstico na fronteira para saber qual é a realidade do tráfico na fronteira brasileira, nos 11 estados de fronteira no Brasil. A partir daí, estabelecer uma rede de atendimento também na fronteira. Um segundo tema é no campo da promoção de direitos, para essas pessoas que passaram por situação de tráfico. Em especial, também, já tentando acolher e abarcar os estrangeiros que são identificados, vítimas de tráfico de pessoas no Brasil. Portanto, ele tem várias frentes, são cinco grandes linhas operativas que trabalham desde a integração de políticas públicas, campanhas de conscientização, como é esta campanha do Coração Azul, que busca mobilizar e sensibilizar a sociedade brasileira, até produção de dados e melhora, a partir de um diálogo com o Congresso Nacional, do nosso marco normativo. Bom, como é que é a cooperação entre os países? Porque não é um problema só do Brasil, é um problema que está ramificado e atinge vários países. Como é que é essa cooperação? Recentemente, vocês estiveram aí na sede da ONU, para participar de um encontro sobre esse assunto, né? Como é que foi? Bom, esse é um tema que, de fato, é desafio em todo mundo. O último relatório global da ONU, que saiu em dezembro de 2012, revelou que todos os países, de alguma medida, estão afetados pela situação do tráfico de pessoas. E ele, de fato, para ser enfrentado, como muitas vezes nós estamos falando de crime organizado, transnacional, a necessária atuação conjunta dos Estados é fundamental. No âmbito da ONU, há um plano global em andamento, e essa reunião buscou exatamente promover os mecanismos de informação e atualizar esse plano global de enfrentamento ao tráfico de pessoas. Os países promovem adesão e se comprometem com o conjunto de mecanismos, tanto de promover a cooperação para a criminalização, e aí entra a cooperação policial, a cooperação entre o sistema de justiça, mas também no campo da busca e reparação de direitos. E aí entra, em especial, a cooperação em matéria civil, esforços de cooperação técnica, realização de campanhas conjuntas, e o Brasil tem avançado muito no diálogo com alguns foros, em especial o Mercosul, a ONU-Sul está em pleno desenvolvimento de um plano nacional, de um plano da ONU-Sul para o enfrentamento ao tráfico de pessoas, no âmbito da OEA, e também bilateralmente realiza diálogos e esforços de cooperação, buscando atender brasileiros que foram identificados em outros países e que, portanto, desejam regressar e ser atendidos no Brasil, ou, às vezes, até mesmo prestar algum nível de apoio fora do país. A rede consular também tem, às vezes, advogados, psicólogos, contratados para dar esse nível de apoio em outros países, e nós temos, portanto, uma forte relação de cooperação também com a União Europeia e com tantos países que bilateralmente são identificados os casos. Além de todas essas ações, vale lembrar que a informação é importantíssima, porque a pessoa bem informada pode se defender. Certamente. E esse é um dos objetivos dessa campanha. Primeiro, que as pessoas reconheçam e saibam. O tráfico de pessoas não é um mito. Ele existe, ele é a forma atual da escravidão. Nós estamos falando da escravidão do século XXI, nós estamos falando que ainda existem mecanismos fortes de exploração de um ser humano por outro ser humano e que essas situações, muitas vezes, estão ainda num grau de invisibilidade muito grande. Então, um dos objetivos da campanha é orientar a população, saber como produzir denúncias quando identificada alguma situação. Nós temos alguns indicadores que ajudam a reconhecer, às vezes, numa situação de vizinhança, você pode estar tendo uma situação de exploração pelo tráfico de pessoas e não se dar conta. Por exemplo, situações em que algum eventual estrangeiro se sinta o tempo inteiro coagido, você perceba que ele está com alguma retenção de documentos, sempre tem um terceiro que fala por ele, ele sempre se sente impedido, se sente ameaçado e com medo todo o tempo. Enfim, há um conjunto de indicadores muito fortes já construídos que ajudam a identificar essas potenciais situações de exploração pelo tráfico. Então, estar atento, saber reconhecer esse fenômeno e saber que ele é real, que ele existe e que ele está no mundo todo, é um dos objetivos que essa campanha, que é uma campanha global e que ganhe agora uma versão brasileira como embaixadora, que certamente vai trazer a sua voz para aqueles que não conseguem ainda ter voz ou expressar esse tipo de situação de violação de direitos. Está certo. Muito obrigada, Fernanda, pela sua participação aqui na NBR Entrevista. Obrigada. Nós é que agradecemos a oportunidade de falar um pouco mais sobre esse tema. Mais uma vez, obrigada. Bem, outras informações, então. no hot site da campanha. E para rever essa entrevista, é só entrar no endereço que aparece agora aí na sua tela. Obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.